Quem como Deus, ninguém, a sua família pode estar correndo perigo. Por isso o Exército de São Miguel dedicará esse mês de fevereiro à luta, à defesa por sua família. Mas por que, irmã Maria Raquel? Por três razões. Primeiro, mês de fevereiro a Igreja venera a Sagrada Família de Nazaré. Então nós vamos consagrar a sua família, a Sagrada Família de Nazaré. Segundo, porque a irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, revelou que a batalha final seria entre o Senhor e o reino de Satanás, seria sobre o matrimônio e a família. Terceiro, basta olhar para dentro de casa. Nossas famílias estão sendo ameaçadas pelo adultério, pela pornografia, pelo vício, drogadição. Quantas famílias enfrentando dificuldades financeiras, quantas famílias sofrendo maldições, sofrendo o conjugo hereditário. São tantas ameaças. Por isso, o Exército de São Miguel está disposto a lutar, a combater e a vencer. Queremos contar com você, com o seu sim. A palavra de Deus diz, crê e será salvo tu e a tua família. Por isso, estaremos reunidos. Eu quero convidar você para hoje à noite, às 19 horas, estar junto comigo, junto com os irmãos e irmãs. E nós vamos explicar para você como se dará, como será este mês de fevereiro. Já quero adiantar para você, a cada dia, nós vamos rezar uma oração de proteção pelas nossas famílias. Segundo, no grande dia 25 de fevereiro, fechando esta campanha, nós vamos consagrar as famílias do Exército de São Miguel, a Sagrada Família de Nazaré. Eu quero ver você bradando. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Porque é verdade que Satanás é forte e tenta e luta contra as nossas famílias, mas é também verdade que o Espírito Santo é mais forte e vence sempre. Basta que tomemos posse da graça de Deus. Por isso, eu quero te ver lutar, ou melhor, eu quero lutar ao seu lado nesse mês de fevereiro. No Rosário, às 5 horas da madrugada, na Novena de Pompeia, na Hora da Misericórdia e, claro, no poderoso Terço do Combate às 19 horas. Exércitos de São Miguel em ordem de batalha, lutando por sua família. E mais, teremos convidados especiais, missionários, sacerdotes, profissionais, que virão nos ajudar, catequese, formação, doutrina, momentos de clamor, de oração, adoração. É assim que nós vamos guerrear e vencer. Porque você já sabe, sob o manto de Maria com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa, alegres por causa da esperança. Muitos males se abatem sobre as nossas famílias, mas Deus vence sempre. Venha tomar posse da vitória. Eu tenho um encontro marcado com você. Compartilhe essa palavra e te encontro logo mais às 19 horas no poderoso Terço do Combate. Quem como Deus? Ninguém.